O evento lá fora, inclusive, tá agora na Mili Miglia, né, Kim? Mili Miglia, isso é brincadeira, foi maravilhoso. Foi legal? Diferença de vida, diferente. É a sua primeira? Primeira. Primeira Mili Miglia? Hã? E você já tava pretendendo fazer essa viagem desde quando? Ah, desde sempre. É mesmo? Eu até levei uma jaqueta que eu comprei, sei lá, 15 anos atrás, pra mostrar pra eles. Pra falar, esse ano eu vou. Tá 15 anos. Não vou nada, eu fui porque deu sorte. E a jaqueta serve até hoje ou não? Opa, lógico. Tá um pouco engarsada, mas serve. Agora temos várias novas. Não tá tudo bem, mas fez os... Não, Mili Miglia é coisa de outro mundo, assim, quem pensa que gosta de carro, tem que guiar uma Mili Miglia. É mesmo? É. Você foi lá pilotar? Foi pilotar. Que legal, que legal. E surgiu essa ideia de já faz tempo, eu lembro que você tava chamando, já, vamos, não sei o que e tal, e o pessoal, pelo jeito, até eu, no caso, coloco nisso, não vou, não vou, porque talvez não entende a dimensão e a proporção do que é legal isso daí, do que é valorizado lá fora. Tanto que tava o Verstappen lá. Tava, 4 piloto de Larine, quem mais tava, o Jochen Maas, tava um outro alemão que corria de Mercedes, desde os inícios, correu com o carro do museu. Quem tava mais tinha o Larine, tinha... Tinha um, você deu o boné do Motogrid. O Fisichella tava lá também? O Jochen Maas tava lá, esse eu dei um boné do Motogrid, um velhinho, muita gente boa, né? Adoro o Brasil. O boné foi de quem? Do Paíto? Hã? Motogrid de Paíto? Coloquinho do Paíto do lado, que você deu ou foi Porsche? Foi do Paíto. Ah, que legal, hein? Foi o meu que foi pra mim. Tá aí na foto, você viu? Tá aí, nós vamos botar já todas as fotos na TV aí. Pô, que bacana, cara. E você... Porque quando fala ir pra Mille Migre em evento, o pessoal pensa que o pessoal tem pra assistir, né? Que normalmente quando você vai em um evento é pra assistir. Só que o Mille Migre tem a oportunidade de pilotar. E como é que é esse processo de... Pô, eu quero... Vamos supor que eu quero ir no Mille Migre. Aliás, antes de tudo, conta pro pessoal o que é o Mille Migre, pra quem tá aí assistindo e não tem noção como eu. Foi fácil entender o que que era a Mille Migre, porque acabou de passar o filme da Ferrari. Sim. E a Mille Migre acabou por causa... Não do filme, mas porque aconteceu em 1957. Acabou, mas você não foi? Aquele acidente... Não, calma. Ela acabou em 1957, por causa daquele acidente que morreu um monte de gente, que o pessoal andava que nem louco, o Breccia, Roma, Roma, Breccia, que eram mil milhas, que eram mil e seiscentos e tantos quilômetros. Hoje deu uma esticadinha, tá bem maior. Tá maior? Esse ano deu dois mil e cento e cinquenta. O pessoal reclamou um pouco. Caralho, então é duas Mille Migre. Quase. Mas, assim, é uma coisa difícil de descrever, você vai ver as imagens. O que os italianos gostam de carro. Mas, enfim, a gente estava falando de 1957. Aí acabou a Mille Migre em 1957, porque era uma corrida que tinha que ser ganha. Que nem hoje, você tem que fazer volta em Nürburgring, senão o carro não serve para nada. Exato. Na época tinha que ganhar a Mille Migre. Ah, ali era a diferença, então? É. Se você ganhar a Mille Migre, você fez o melhor carro do mundo. Não, tanto que o Ferrari, se você assistiu o filme, está se publicando lá, a briga dele com a Mazarate, com todo mundo, porque ele era o cara e tinha que ganhar. O banco falou que se ele não ganhar a Mille Migre, ele tinha que vender a empresa. Imagina a dimensão que tinha isso na época. É que hoje você anda ruim em Nürburgring, você nem precisa lançar o carro. Verdade. Um esportivo? Esquece. Ah, foi mal. Foi mal, esquece. Você vê que tem marca que nem põe oficialmente o carro, que fala, mas vamos pôr o risco. É. Então, e a Mille Migre foi isso. Aí parou em 1957, por causa da morte, da entrada de cara das crianças, um monte de coisa que deu errado. E conseguiram, depois de 20 anos, em 1977, voltar. De uma forma diferente. Agora, você não pode andar rápido. Também é uma lenda, porque você pode andar o que você quiser. É uma coisa muito louca. Ou o que o carro der, no meu caso, porque não deu muito. Mas tudo bem. Não conseguiu. No meu caso, não, não, não. Era um carro de 85 anos, 1939. Quer ver, deixa eu ver. 1.0, 1.1, na verdade, com 28 cavalos. Eu vou marcar aqui na... Então, era engraçado. Com a equipe, qual a foto do seu carro. Mas, durante a Mille Migre, você, 95% ou mais até, você podia andar à vontade do que você queria. Tá bom, tem um GPS, não é GPS não, tem um sensor no carro, tá, que com certeza eles controlam. Então, se você ficar andando a 200, eles devem reclamar, com certeza. Mas, pode, porque você só tem aquelas etapinhas que você tem que cumprir, ou velocidade constante, durante 500 metros, mil quilômetros, o máximo foi, acho que, 32 quilômetros, numa descida que você tinha que andar a 38 por hora. Até onde você... É, tinha uma coisa bem devagar, assim. Aí é onde? E todos os carros, isso aí foi, acho que, na largada. Olha lá o seu carro, de quantos cavalos? 28. 1.1. Ah, já estava no final, isso é porque o pneu estava super sujo. 1.1. 1.1. Então, você tinha que planejar todas as curvas, você tem que aprender tudo diferente, porque o volante, ele vira, que nem hoje, se vira até o fim, não tem problema nenhum. Isso é que se vira no fim, até o fim o carro para, porque ele trava o movimento do carro. Embreagem. Quatro marchas, uma... Eu acho que eu acertei a segunda, assim, raspadinha, umas duas, três vezes, só em um milhão que você muda de marcha. Morro para subir, era a primeira e segunda, eu prometi para mim que eu não passaria de 40 por hora. Isso aí já foi... Você estava no autógrafo? Opa, isso foi no Largo de Gada, que eles fecharam o Largo de Gada, para a gente passear na rua principal, aí você ganha champanhe, aliás, ganha tudo, em tudo que é cidade. As crianças, o que eles fazem? Eles pegam as bandeiras ou as placas das ruas e põem para todos os pilotos assinarem. Caramba. O que é a paixão dos italianos? Porque eles adoram isso. Olha o boné da Motogrid. Ah, eu também ganhei um boné da Motogrid. Aliás, teve uma história engraçada, né? Que você chegou lá, tinha um cara que estava organizando um evento que conhecia você e o Motogrid. Tinha, então. É um brasileiro que mora em Bressa. Aí ele olhou para a minha cara assim, mas você é o quê, irmão? Falei, eu sou. E ele, nossa, que legal, pô, eu te sigo, não sei o quê, porque eu adoro a Motogrid, agora... Pô, aí ficou fácil, a gente entrava, o carro saia, fazia o que queria. Então, ajudou. Ele também ganhou um boné da Motogrid. Boa, então foi muito bem usado o boné. Foi, foi. Que legal. Não, muito legal. É assim, uma experiência inacreditável, quem gosta de carro tem que fazer. Você, então, corre hoje duas mil milhas... Corre, não. Você percorre duas mil milhas hoje com o carro. Não, não, dá mil e poucas milhas. Ah, não é duas milhas. Dá mil e seiscentos e cinquenta, vai dar dois mil e seiscentos e cinquenta quilômetros. Ah, quilômetros. Então, você percorre aí um pouquinho, um pouco mais de mil milhas. E você tem pacotes. Você, eu quero correr com esse carro, andar com esse carro, você paga um valor X. Então, não é tão fácil assim. É que, de vez em quando, alguém lá em cima olha pra mim e fala... Ah, você não pode chegar, entrar num site e falar, quero pegar o carro. Não, lógico que não. Você tá louco? Eu pensei que foi impossível. O que aconteceu? Então, foi uma oportunidade que você tinha mesmo. Não, nós compramos um carro pro Luiz, em Cochima, pro museu. Isso. No salão em Essen, em abril, começo de abril. E aí, eu gosto de conversar com as pessoas. Quando, assim, eu não vou comprar um carro de uma pessoa que eu nunca vi. Nossa, você filmou bem isso daqui. Foi bem, mas depois a gente explica o porquê, né? O que que tá acontecendo? Aí, o que que aconteceu? Eu fui lá, compramos o carro, já demos um sinal, pagamos um pedaço. E aí, eu falei duas semanas depois. Ah, e você bateu o carro? É, então. Isso aí foi logo na entrada, no primeiro dia. Eu vou, me bato num totó, num mafioso italiano ainda. É, mafioso? É, o cara tava com segurança, não sei o quê. Olha lá. Tentando filmar, e o Henrique salvou, porque ele puxou o freio de mão. Senão, você ia... Senão, ia dar um estraguinho. Aí, não foi um estrago nenhum, mas o velhinho ficou bravo. Olha o que, o cara é mafioso, bravo. É, porque antes os carros eram de material bruto, né? Então, não amassava. A gente tava indo fazer a inscrição pra botar o lacre no carro. Foi antes da corrida. Quase você não correu. Quase, né? Mas foi logo assim pra já vir um aviso, pra não ficar filmando essa desgraça desse telefone. Você tava filmando e dirigindo? Tava, é lógico, né? E tava... Então, ainda me custou uma Dom Perignon, porque aí eu desci e pedi desculpa pra ele. E deu uma garrafa pro carro. E aí, no final, a gente deu sorte de ir na praça, onde a gente fez, onde faz esse vento da lacração de todos os carros, tinha uma loja de bebida. Eu falei, eu vou fazer uma do carro daqui. Aí comprei uma Dom Perignon, uma caixa de madeira, levei pra ele. Pô, aí ficamos amigos. Todo dia a gente conversava, batia papo. Até foi pro bem. E foi bom também. Olha lá, olha o potente, a supermárquia. Olha, ele foi 257, porque ele correu duas vezes a milha e milha em... 47 em 48. Você correu pra uma equipe, então? Foi, uma equipe de... Então, eu tava contando a história. Isso. Por que da milha e milha? Compramos esse carro na Holanda. E eu fui... Tava tudo fechado, já tinham comprado o carro, tudo bem. Mas eu fui lá conhecer duas semanas depois, pra uma outra feira, que era de Stuttgart. Eu falei, eu vou pra Holanda, porque eu adoro Amsterdã. Então, fui pra lá. Aí ficamos batendo papo, ficamos amigos. Sabe, tem gente que se dá de cara. E o cara falou, pô, mas você não vai pedir comissão pra gente? Eu falei, eu não, por quê? Mas todo broker de carro pede, não, quem me paga é o comprador, não é você. Aí eles não acreditam nisso, é muito engraçado. Aí ficamos amigos, ficamos batendo papo e tal. E eles são patrocinadores da milha e milha há muitos anos. Ai, bonito. Aí ele... Bom, tal. E aí ficamos batendo papo, fomos almoçar, falando da vida e tal. Aí eu falei, pô, o que vocês fazem da milha e milha? Eu falei, pô, porque meu pai sempre correu, nós já corremos umas 18, 19 vezes. Pra gente é um bom negócio, porque a gente vende os carros da milha e milha, que são raríssimos. Pra você participar da milha e milha é uma coisa complicadíssima. Você tem que, em princípio, comprar um carro que correu a milha e milha original. Até 57, de 27 a 57. E são carros que custam uma fortuna. Você vê esse Fiatzinho, quantos você acha que ele está pra venda? 5 reais. É. 150 mil euros. E esse ano vai subir de novo, porque é a quarta milha e milha que ele fez. Então, um carro desse no Brasil, um milho e meio de reais. 20 cavalos. É. Mas ele tem história. Ele fez parte da história do automobilismo. Não faz. Aí ficamos conversando, tal, tal, tal. E eu falei, pô, eu gostaria de fazer, tal, mas é muito caro, realmente custa uma fortuna. A inscrição é 12 mil. A equipe mais 15. Com carro desse? Sem o carro. Não, o carro aí ele me deu de presente. Ah, é? Não é que foi bem assim. Ele falou, daí eu fiquei conversando com ele e tal. Ele, pô, eu gostaria de correr, mas custa caro, tal, ok? Quanto que é a inscrição? A inscrição custa 12 mil. Aliás, 15. A inscrição, 15 mil euros. Isso. Para mil e mil, isso aí engloba. O carro, hotel, comida durante a corrida. Tá. Depois, mais 12 da equipe. E aí, a不起. E aí, a不起.